E aí gente, beleza? Vim gravar aqui finalmente um deckzinho de Magícia, depois da lista, que saiu finalmente, o nosso querido Astrográfico saiu, finalmente temos 3 Jokers e 3 Double Iris, só falta o Electro White. Eu vou gravar essa versão pra vocês, é uma versão bem mais barata, lógico que tem muitas alterações que dá pra ser feito, tanto do main deck, tanto com extra deck, mas com essa versão você já consegue jogar, e eu ainda não testei nenhum campeonato, pretendo testar, mas eu tenho certeza que já dá pra topar em algumas locais por aí, se você tiver um conhecimento do deck, eu vou mostrar um combo pra vocês básico depois, e ele é um deck bem resiliente, e você consegue também jogar se você tomar o lock de artefato também. Então deixa o like, se inscreve no canal aí pra ajudar, fortalecer, pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá! Primeiramente, básico, são 3 Harmonizing, não tem como fugir, tem que usar 3 dela. Às vezes você não ativa o efeito dela pra você não tomar Nibiru antes de fazer a Polusa, mas você tem que usar a Harmonize, não tem jeito. Aí, 3 Purple Poison, principalmente pra quando você for segundo, ele é uma carta que faz o Astrography ainda ser melhor ainda, por ser um monstro de 2.500 de ataque, você dá mais 1.200, você consegue combar com o Double Iris ou com o Black Fang e acabar fazendo um OTK aí só atacando. Aí eu uso 3 Double Iris, porque na minha opinião, tirando a Harmonizing, ele é o segundo melhor dos que vieram dos novos, né, daqueles novos naquela safra. Então eu tenho que usar 3 dele, até pra você buscar a Trap, enfim, ele comba demais, tanto pra você ter consistência, tanto pra você ter o controle ou dar um OTK, eu gosto demais dele. Aí, logicamente, você tem que usar 3 Double Iris, o Double Iris não, o Windows Eye, porque dos Magistras antigos ele é o melhor. Você tem que usar ele pra você conseguir ajustar a sua escala, e ele não ser uma vez por turno torna ele mais forte ainda. O único defeito dele é que ele não é Dark, mas mesmo assim ele ajuda demais. Aí eu uso 2 Black Fang, 3 não é muito bom, porque às vezes ele pode brincar. Como eu não tô usando a Lurie, eu tô usando outra, a Karkid Draw, 2 é o suficiente e 1 é pouco, então 2 eu achei o número ideal. Aí eu tô usando 1 Off Dragon, pra você conseguir buscar a sua escala, você consegue reciclar ele. Eu prefiro usar realmente 1 só do que 2, até porque você consegue voltar ele depois, e se ele tá na escala, provavelmente você não vai querer destruir ele, você vai querer ter ele depois. Aí eu uso o Chayang. Por que o Chayang? Porque ele é forte, ele nega monstro-luz no campo, o efeito de escala não é tão bom, mas o efeito de monstro ele é bom, e eu uso ele 7 pra gente poder fazer o combo de Vortex. E se de repente der tudo errado, ele é um bicho de 2,5 e você consegue bater. Então eu gosto bastante dele também. Aí tirando de Magista, né, mais consistência, 3 Joker, não tenho o que contestar, tem que usar 3 eles, é o melhor Normal Summon, se não o único Normal Summon decente do deck, sendo o Pendulum, né, ele é um Magispector... Ele é o Magispector que busca, então ele... Você não quer ele na escala, você pode até usar uma vez ou outra, muito difícil usar, mas você precisa usar ele. Aí eu uso 2 do Feiticeiro, né, do Sorcery, ele é muito bom, e como eu tô usando o Cronograph, às vezes você consegue trazer ele sem ser pela Pendulum Summon e combar mais ainda. Aí eu tô usando, pra você ter um pouco mais de combo, você maximizar o seu combo, os 3 Cronograph, também por conta do Sorcery e por outras cartas também, e você consegue, destruindo, você consegue dar Chain Lock, dando 1 Astrograph e 2 Cronograph, protegendo o Astrograph. Então ele é muito bom, ele faz parte. Aí eu tenho que usar um Time Geyser, porque às vezes só ele não é o suficiente. Então eu estouro ele, trago o Geyser, do Normal Joker e faço o combo. Então eu uso um dele, sim, pra ser um a mais, né, e o efeito de escala dele também não é ruim. E, finalmente, nosso Astrograph, a gente só pode usar 1, mas o Astrograph é insano. Aí eu tô usando 1 Luster Pendulum, pelo fato de a gente ter 3 Double Iris, e 1 Luster Pendulum, mais o Double Iris, mais o Astrograph, você já joga. Então, eu gosto demais dele, fora que você consegue fazer 5, né. Ele é a única carta fora do arquétipo que eu uso, mas eu não trocaria. Por enquanto eu usaria, sim, 1. 2 eu acho a mais do que é necessário, mas eu usaria 1, sim. Aí de Brick do deck, eu tô usando uma Force pra gente fazer o combo de Dagda, não tem jeito. E um Apex. Por que o Apex? Eu pensei muito no Chacal, né, dos Mystical Beast, por ser Pêndulo, porém a escala dele é péssima. Você dá Normal Summon dele e dá Normal Summon do Apex, você teria que tributar a monstro, certo? Então o Apex, ele nega não só monstro como qualquer outra coisa, então ele é muito bom. Fora que, se alguma coisa for ser destruída, você pode dar cronografia e trazer o Apex, e o Apex já vai virar uma proteção pra você antes mesmo de você começar a combar. Então você já protege de Nibiru, já protege de Ashe, já protege de qualquer coisa, e você ainda pode, tipo, proteger, voltar ele pra onda, a Pêndulo Summon e ele voltar. Ele é um Brick, mas ele consegue ser uma negação muito forte. Ou, por exemplo, ah, eu não consigo fazer o combo inteiro, eu passo de Apex e mais alguma interação. Então eu gosto bastante de usar o Apex. Aí de Spell, eu uso 3, Olhos Resistantes. Essa carta não estava tão forte no Pêndulo, mas com a chegada do Astrograph, ela é um busque pra ele. Então você tem 2 monstros, você tem Olhos Resistantes, você vai dar, vai estourar os 2, vai trazer Astrograph e buscar mais um. Então ela é muito forte com o Astrograph. Por isso que eu estou usando 3 pra maximizar ela na minha mão, e às vezes até pra que você combe ou proteja as suas escalas no turno do oponente. Aí eu estou usando 2 alianças dos duelistas. 2, principalmente porque agora a gente tem a Trap, tem a Spell, ela busca a Pêndulo Local e também busca o Double Willys. A fase dela buscar o Double Willys se torna muito forte. Aí eu estou usando só 2 Pêndulo Local, porque as Olhos Resistantes, ela conflita com a Pêndulo Local. Mas às vezes você precisa que as suas escalas fiquem protegidas por conta da Trap, às vezes você não tem as escalas necessárias, ou falta uma Harmonize e você não consegue buscar, ela ainda é melhor do que as Olhos Resistantes. Aí eu estou usando uma da Estrela, eu amo essa carta, é muito forte. Mata completamente Sky Striker, porque se você usar só os monstros de Main Monster, você mata Sky Striker, eles não podem ser alvos de Spell. Aí uma Kalid pra proteção. Uma Upstart que você pode trocar pelo terceiro Sorcerer, pelo terceiro Black Fang, ou até outras cartas de interação. E uma Trap que também, a Trap é muito roubada. Esse é o Main Deck de 40 cartas, beleza? Aí agora vem o Extra Deck. O Extra Deck eu acho que tem mais coisas pra você substituir do que o próprio Main Deck, tá? Eu vou mostrar pra vocês e vou falar quais são as opções e por que eu decidi usar esses no caso, tá? Você tem que usar o Dagda, independente da versão mais barata ou a versão mais cara. Ele é uma das cartas que torna o deck um pouco melhor, no fato do Extra Deck, né? Ela se torna muito melhor porque você consegue fazer muito fácil ele, o Tornado Dragon, ou ele, a Trap com o Artefato Setado. Então você precisa usar ele. Aí eu estou usando uma Polusa pra proteção. Ela é um pouco contestável por conta do preço, mas ela faz muita diferença. Então se, por exemplo, você tem uma condição de pegar uma carta um pouco mais cara, eu aconselharia que você pegasse primeiro a Polusa e depois as outras. Então, de repente, se você passar um Negate de 4 da Polusa e a Trap setada, não é de todo ruim. Aí eu estou usando um Dry Baker, porque a gente precisa de um Link 2 genérico, muitas vezes, pra que você consiga fazer pêndulo sumo de dois monstros do Extra Deck, você consiga limpar o seu campo. E você pode usar, por exemplo, de outra versão mais barata, você pode usar a Bruxa, pequena, que são dois monstros Dark, mas como a gente ainda tem alguns monstros que não são Darks, mas tirando o Luster e a Pex e a Foice, o resto é tudo Mago. Então, por exemplo, o Sorcerer é Terra, mas ele é Mago. O Windows Eye é Mago. O Wolf Dragon é Mago. Então, tipo, eles não são Darks, mas eles são Magos. Então você consegue maximizar ainda mais com o Dry Baker. Aí, de Link Grand, você pode usar qualquer um, basicamente. Você pode usar um Burrelode, um Borra Sword, um Topologic, você consegue brincar com isso, até mesmo um Saryuja, ou até mesmo outras versões mais baratas. Eu preferi o Abominação, principalmente por conta da Trap, e até mesmo porque as cartas dos Magistas propriamente se estouram. Então, por exemplo, você pode fazer uma Abominação, ativar o efeito do Black Fang, vai destruir, cortando o ataque do monstro, a Abominação vai destruir mais uma. Então eu acho que ele é muito bom nesse deck. Aí, de Exceed, né? Esses aqui são os links. De Exceed, eu tô usando um Tornado Dragon pro combo. Ele tem que ser usado. Mesmo se você não tem um combo, você tem que usar um Tornado Dragon. Aí, nessa versão, eu tô usando dois do Time Star, porque você consegue buscar monstro tanto do Cemitério como do Extra Deck. Então, às vezes, você consegue lupar o Astrograph com o Time Star. Então, eu gosto bastante da versão com dois. Fora que você faz o Time Star e Trap, você já tira duas cartas do oponente. Então, eu gosto bastante dele. Aí, eu tô usando um Nightmare, porque os bichos são Dark. Às vezes, você não quer passar de interação de destruir. Mas ele é uma interação muito forte. Eu gosto bastante dele. Eu uso um Dark Rebellion. Eu não tiraria ele, que é o Supremo. Eu realmente não tiraria ele, porque eu gosto demais da parte do OTK dele. E, principalmente por ele dar na damage step, tem muita carta que não pega. Então, você consegue, por exemplo, tirar Dragon, você consegue tirar qualquer carta propriamente só com ele. E você praticamente dá um OTK. Aí, eu tô usando um Trapézio Magician. Você consegue matar com um Trapézio Magician em campo e um Astrograph com o Double Iris no Astrograph. Porque ele vai dar dobro de dano batendo duas vezes. Então, você consegue matar simplesmente assim. Então, eu gosto bastante dele. Fora que, no tempo, ele não é ruim. Porque você não toma dano nem de batalha, nem por efeito, com ataque maior ou igual ao dele. Desculpa, menor ou igual ao dele. Eu uso um Ragnar Zero. Que também é uma substituição que você pode trocar por outro. Oxide, Bagusca, mais o Swarming. Você pode decidir. Mas, eu gosto bastante dele, principalmente na interação com o Black Fang. Você dá Black Fang, corta ataque, faz Ragnar Zero, destrói o bicho e compra uma carta. Então, eu gosto bastante da interação de Ragnar Zero nesse deck. Aí, eu tô usando um do Odiaz Absolut pra fazer o Vortex. Essa é a função do Absolut. E você consegue fazer o Vortex facilmente nesse deck por conta disso. Além do mais, agora você tem o Astrograph. Que você quer ter ele na mão ou no extra deck. Então, você consegue fazer. De 5, eu tô usando um do Ignister. Você pode usar a mais, agora que saiu da lista. Mas, eu não vejo tanta necessidade. Até porque você consegue ou locar ou matar muito fácil com outras coisas. Então, isso aqui é sempre um a mais. E também, eu uso um Supreme King. Porque eu gosto bastante dele. De estourar o campo do oponente. Ou bater no bicho e dar o dano. Então, ele é muito bom ou no tempo. Ou pra limpar a campo. Mas, no extra deck, você consegue fazer várias versões. Você consegue mudar bastante coisa. Mas, basicamente é isso. Agora, eu vou mostrar alguns combos pra vocês. O combo principal, no caso. Com a melhor mão. Mas, você consegue fazer com outras cartas. Tá? Vou mostrar o combo pra vocês. Bom, vamos lá. Essa, com certeza, é uma das melhores mãos do deck. Mas, é pra vocês entenderem mais ou menos o combo. Pra que vocês saibam que dá pra fazer com outras cartas. Mas, aqui, é uma das formas mais fáceis. Então, primeiramente, você vai ativar as escalas. Aí, você vai dar efeito do Windows Eye. E vai colocar o Wolf Dragon. O Wolf Dragon não é a melhor opção pra que você destrua. Mas, aqui, por exemplo, você consegue maximizar o fato de ele poder voltar uma carta destra deck. Aí, você vai ativar o efeito dele. Vai buscar o Windows Eye de volta pra sua mão. Você vai dar olhos resistentes. Vai destruir os dois. Certo? Vai dar 500 de dano pro oponente. E buscar o Astrograph. Aí, aqui, você pode dar. Primeiro, o Astrograph. E depois, o Double Iris. Tá? Aí, você pode decidir. Porque o Double Iris, ele vai trazer uma carta. Mas, o Astrograph vai proteger. Vai ser protegido por ele. Então, o Double Iris pode ser negado. Então, a gente pode dar um Astrograph e dois Double Iris. Então, o Double Iris, a gente, nesse momento, busca a Spell. Não tem necessidade de buscar a Trap agora. Vocês vão entender mais pra frente. Vocês buscam a Spell. Aí, Astrograph entra. Agora, não importa a zona, tá? Então, você pode trazer em qualquer zona. Então, Astrograph entra. E busca outro Double Iris. Ok? Aí, agora, você pode dar. Normal Summon Joker. E ativar o efeito. Ativando o efeito do Joker. Você pode pegar o Sorcerer. Tá? Aí, aqui, você vai fazer um Link 2. Vai fazer o Dagda. Beleza? Você ativa a Estrela. E ativa o efeito do Dagda. Já acertando. A Foice. Tá? Aí, você ativa a escala Double Iris. Você ativa o Windows Eye. É importante que, no Astrograph, você busca o Double Iris, tá? Não o teu Windows Eye. Aí, você dá efeito dele. Estoura. Aí, aqui, a escala é uma escala baixa. Certo? Então, no caso, é a Purple Poison. Mas, isso não difere muito, tá? Porque ela vai continuar aí. Aí, pelo efeito da Estrela, como o Windows Eye foi embora, você busca... Harmonize. Ok? O Purple Poison, que tá aqui na minha mão, poderia ser qualquer outra carta. O interessante é que seja um monstro nível 4. Por quê? Porque aqui, você consegue proteger de Nibiru, antes de fazer ou o Vortex ou a Colusa. No caso, se você... Como você tá primeiro, nesse caso, você não precisa se preocupar tanto, por exemplo. Mas, aí, você consegue jogar sem tomar o Nibiru antes. Beleza? Então, agora, a gente vai dar a Pendula Sumo. Então, é importante que a gente dê a Pendula Sumo. Esse aqui é o nosso Extra Deck. É importante que a gente dê a Pendula Sumo de um Astrograph. Aí, pode ser de qualquer monstro nível 4. Pode ser do Double Iris. Harmonize. E o Sorcery. Aí, você dá efeito primeiro do Sorcery, da Harmonize. E depois do Sorcery, pra você proteger o Harmonize. Então, o Sorcery, no caso, você pode destruir só o Double Iris. Você destrói. Busca o Joker pro próximo turno. E a Harmonize tem que trazer o Anki-7. Beleza? Aí, efeito do Double Iris que foi destruído no seu Extra Deck. Você busca a Trap. Ok? Aí, agora, a gente tem que ficar muito atento. Aqui, a gente consegue fazer muita coisa. Por exemplo. Se eu não quisesse fazer o Combo de Vortens. Se eu quisesse fazer a Polusa direto. Em vez de dar o efeito da Harmonize. Eu poderia ter feito o Pendula Sumo do Poison. Dando só o efeito do Sorcery. Porque aqui seria a quarta Sumo. Aí, você poderia deixar e fazer a Polusa com Astrograph. Com o Dagda. E o Sorcery, por exemplo. Você faria a Polusa. E conseguiria fazer o Tornado Drago. Ou o Time Star. Ou, por exemplo. Usar o Porco Poison. Pra você fazer um Link. Mas, aqui você já consegue fazer a Polusa. E não tomar o Nibiru na sua quinta Sumo. Então, você pode decidir. Antes de fazer o Combo completo. Tá? Mas, aí, agora, por exemplo. Aqui, o Combo seria. Você faz aqui. Rank 7. Absolute Drago. Com o Absolute. O Dagda. E o Sorcery. Você faz. A Polusa. Tá? Você faz a Polusa com. A negação. Uma negação. Duas negações. Três negações. Então, você faz a Polusa pra três. Você dá efeito do Absolute. E traz. O Vortex. E depois disso. Você pode fazer. Um Exceed que você queira fazer. Ou, se não. Já ser mais. Propriamente. Pro Combo. E você faz o Tornado Drago. E seta a Trap. Aí, por exemplo. Nesse caso. A Trap. Ela vai destruir o Purple Poison. E destruir uma do cara. Aí, o Purple Poison. Vai destruir mais uma. E a Estrela vai buscar uma. Na sua volta. Você tem. O Joker. E mais um Purple Poison. Na sua mão. Então, aqui. Você consegue combar. Com quatro cartas. Mas, interessante. Que você tenha cinco. Se você não quer. Passar com o Nibiru. Por exemplo. Aí, se você não quer. Tentar. Jogar sem tomar o Nibiru. Você não passa com o Vortex. E consegue passar com outro Exceed. Tá bom? Esse combo. Não é tão forte. Como. O pessoal anda fazendo. De Barone. E tudo mais. Mas, você consegue fazer. Esse combo. Simples. Fácil. E. Mesmo que você tome. Alguma interação. Outra. Você consegue passar. Com algumas coisas. Então, esse combo. É bem resiliente. E são cartas. Que você consegue substituir. Durante o processo. E você consegue combar. Do mesmo jeito. Tá bom? Se você chegou até aqui. Muito obrigado por assistir. E é nóis.